Nha camarada, nha estimado amigo Nha chumba e tur, nha segreto Nha camarada, nha estimado amigo Nha chumba e tur, nha segreto Sinta bonota, come cana nota Se cana nota, a nos non nota Mama É nada para tudo, é fingir como é cana nota Pisa o que lha muda É nada nota tudo, é fingir como é cana nota Pisa o que lha muda Pisa o que lha muda É nada nota tudo, é fingir como é cana nota Pisa o que lha muda Orra que voy a conriba de montaña e na maquilla E na casa lichón, e na quebrará E na fecha pedra Orra como un chacón, gripa de montaña e na maquilla E na casa lichón, e na quebrará E na fecha pedra Cabo poquenta, con que na belante vai Montaña nunca, 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 nunca e cana nota Cabo poquenta, con que na belante vai Montaña nunca, nunca, nunca e cana nota Belante da Silva, su cardabo O, o 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 E dani no, e dani tu, e chora alegría, no isa mandela, no chora esperanzas, no cansa chora. E dani no, e dani tu, e chora alegría, no isa mandela, no chora esperanza, no cansa chora. Cana chora mas, e cana tona chora mas, cana chora mas, e cana tona chora mas. Cana chora mas, e cana tona chora mas, e cana tona chora mas, como atentis vai, e cariba, e les que no veras sin cachorro luta, cana chora mas, que no chora nunca mas, cana chora mas, cana tona chora mas, cana tona chora mas, e cana tona chora mas.